Ó o bitch bovinho aqui ó, vai! Pode vir que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a pô tem Bot bot, ele vai configurar hoje Ó a Zigsta Tá com a tela onde brother? Tá com a tela onde brother? Tá com a tela onde brother? Tá com a tela onde? E acho que já foi o clink ainda Não, matou não Caralho É bom, mô Eles e mid, né, que fala Eu tô falando que eles e mid Que se morde, urb, tem 4 da 9, 9 Porque sei que ela te serve, o deve pode ser Uma reforma, é sorte que vende em várias mortes no rei Calma os irmãos, sistema faz de oprimição Muitos no chão Se ele vir, ele morre Se ele vir, ele morre Pretende house O Nair morreu O Nair morreu Não era pra eu ter ido, véi Tá, bora só solar ela de volta Tranquilinho Nossa, eu ziquei só o que eu sei, né Ah, essa daqui, cara Vou tomar ult E dança, e dança Rápido Fica 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 Toma a boca direto pro inferno Ai, deu certo, aí comecei a jogar Me manda o salve como se eu tivesse entrado no teu quarto E começado a bater punheta no cantinho do teu quarto Obrigada Pode entrar Porra, essa daí, irmão Não, cara, vai lá pro canto da sala, porra, pelo amor Porra, mano, pelo amor de Deus, os caras aqui não, velho Caralho, velho, todo dia, mano Caralho, acabou o respeito, mano, tô em live, mano Não, velho Volta não, mano Ô, punheta lá, cara Salve aí, salve, Sayori Não, mas você não gostou da minha camiseta, Confernoite Você não tá gostando da minha camiseta, cara? Você não tá gostando da minha camiseta? Tô Oh, mas aí, porra Que isso? Que ro... É o DJ Bruno Prato O mágico dos bi... O lobo vai comer teu... Baby, you felt like a dream